Música O governador Geraldo Alckmin esteve hoje em Campinas para fazer a entrega da segunda delegacia seccional da cidade Nesta primeira fase a segunda seccional vai funcionar com duas centrais de flagrantes e a área administrativa com um total de 45 policiais Até o fim de março, segundo o governador, devem ser contratados mais 30 funcionários E a ideia é que durante o ano com a implantação da segunda delegacia de investigações gerais da segunda delegacia de investigações sobre entorpecentes e com a segunda delegacia de defesa da mulher 198 policiais atuem na nova seccional O sexto, oitavo, nono, décimo primeiro distrito e as unidades de Indaiatuba serão subordinados mas continuarão com as portas abertas Toda seccional tem vinculado a ela uma série de distritos Aí são quatro distritos que já existem que vão estar vinculados a essa seccional mais os distritos de Indaiatuba Durante a visita a Campinas, Geraldo Alckmin anunciou o investimento do governo estadual de 80 milhões de reais na construção do Teatro Carlos Gomes no Parque Ecológico A previsão é que as obras sejam finalizadas em até 45 meses e o espaço abrigue 300 espetáculos por ano Acertamos com a prefeitura a passagem do Parque Ecológico Mons. Salim para o município e transferimos também os recursos para o município e vamos verificar algum investimento também para ajudar na recuperação do parque E a inauguração da nova seccional foi marcada por protestos O governador Geraldo Alckmin e a alta cúpula da Polícia Civil do Estado de São Paulo participaram da abertura da nova seccional mas quem inaugurou mesmo a delegacia foi Dona Maria de Lourdes Foi ela quem registrou o primeiro boletim de ocorrência Eu vim registrar um boletim de ocorrência não criminal porque eu comprei um aparelho de celular já usado e eu não sei a origem dele aí eu fico com medo de ser furtado A nova delegacia deve atender 650 mil habitantes da região oeste de Campinas e também de Indaiatuba Segundo o governo do estado, 45 agentes devem trabalhar no novo prédio Mas fontes ouvidas pela Band afirmam que o número está bem abaixo 31 policiais A nova seccional vai funcionar com um plantão de 24 horas O objetivo é deixar mais rápido o atendimento ao público e também agilizar as investigações sobre crimes na região Mas a população já cobra resultados do novo prédio A inauguração foi marcada por cobranças da comunidade A gente precisa de polícia e viatura Representantes da associação de policiais do estado também protestaram Um boneco de um policial morto simbolizou a violência contra PMs Manifestantes chegaram a fechar a avenida John Boy do Lope Não faltaram discussões com a equipe do governador O objetivo também é mostrar para a sociedade a situação que vivem hoje os nossos policiais Onde quem dá segurança está sendo vítima da insegurança Até o discurso de inauguração de Geraldo Alckmin foi acompanhado por gritos de protesto Com o tratamento da capacidade do aterro sanitário de Campinas A prefeitura terá que exportar o lixo para outra cidade A administração municipal corre contra o tempo para contratar a empresa que vai cuidar da destinação dos resíduos A estimativa da prefeitura é de que o transporte e a destinação do lixo de Campinas Representem um gasto adicional de mais de 50 milhões de reais por ano aos cofres públicos A administração terá que desembolsar os recursos a partir do mês de abril Porque a CETESB não renovou a licença do aterro sanitário Delta A Que atingiu a capacidade limite e não poderá mais receber resíduos sólidos O espaço que ainda resta com cerca de 4 mil metros quadrados é considerado pequeno Se comparado ao restante da área que está tomada por montanhas de resíduos A maior parte do terreno está com um depósito de 5 metros de altura E muitas máquinas trabalham o tempo todo para tentar compactar o material O edital para contratar a nova empresa foi republicado hoje por causa de algumas modificações Que foram impostas pelo Tribunal de Contas do Estado De acordo com o secretário de administração, o processo vai estar finalizado no prazo E não vai haver a suspensão do serviço na cidade Logo após o carnaval nós contamos esses 8 dias úteis É um prazo que a gente entende o necessário, apertado, é verdade Mas nós vamos conseguir contratar tempo para a partir de abril Já encaminhar o lixo de Campinas para esse aterro privado Diariamente o município produz 1.300 toneladas de lixo O novo aterro para onde vai ser levado todo esse volume Deve estar localizado em um raio de até 100 quilômetros de Campinas Para que a despesa seja menor A licitação prevê um custo de R$ 90,00 para cada tonelada transportada Mesmo com a nova concorrência, a Renova continua com o contrato ativo Porque a empresa também é responsável pela coleta de lixo e varrição de ruas Sem a gestão do aterro vai ser feito um aditamento Reduzindo o valor do contrato de R$ 80 milhões para cerca de R$ 70 milhões A prefeitura calcula que vai precisar exportar o material por cerca de 3 anos Até que uma usina de tratamento seja construída na cidade Não tem outra alternativa enquanto a gente não finalizar o processo de contratação De uma parceria público-privada para operar todo o sistema de lixo na cidade de Campinas E foi enterrado agora à tarde no cemitério do Silvestre em Amparo O corpo de Agnaldo Franco de Campos Que morreu depois da explosão de uma caldeira Em uma fazenda produtora de alimentos derivados do leite na cidade Ele teve queimaduras de terceiro grau e traumatismo craniano A outra vítima do acidente também segue internada E a seguir tem as notícias de Ponte Preta e Guarani O Bande Cidade volta já Música